Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta Aprendendo com Salmos, estudo do Salmo 7, Deus defende o justo contra o ímpio. Índice do estudo, item 1, Introdução, item 2, Leitura do texto bíblico, item 3, Análise dos versículos, item 4, Conclusão. Item 1, Introdução. O título do Salmo 7 é Deus defende o justo contra o ímpio. Este Salmo é um canto do rei Davi. A expressão canto de Davi ou Shigayon de Davi, termo em hebraico, pode indicar um tipo de clamor com emoções intensas e oscilantes. De acordo com a Bíblia de Estudo Almeida de 1999, o termo Shigayon também pode ser traduzido por lamentação. O Salmo 7 trata-se da súplica de uma pessoa que foi injustamente acusada e perseguida. O salmista confessa diante de Deus a sua inocência e pede ao Senhor que o livre dos seus inimigos. O Salmo 7 é um canto de Davi entoado ao Senhor com respeito às palavras de um benjamita chamado Cuxi. Não se sabe quem era ele. Talvez tenha sido uma das pessoas que serviam de informantes ao rei Saul na época em que ele queria matar Davi. Pode ser que tenha sido um dos inimigos de Davi na época em que ele enfrentou a rebelião de Absalão. Na verdade, é difícil definir quem era Cuxi, mas o que está claro é que ele disseminou muitas mentiras a respeito de Davi, que se sentiu tão injustiçado a ponto de clamar ao Senhor que o livrasse e o justificasse. E tem dois, leitura do texto bíblico, Salmo 7, versículos 1 a 17. O texto bíblico diz assim, Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, Se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espesinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é o justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Item 3, análise dos versículos. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. O salmista levanta um clamor a Deus, pedindo que o Senhor o livre das mãos de todos aqueles que o perseguem. Na época de Davi, havia muitos leões na Palestina e o ataque de animais selvagens, estraçalhando as suas presas, deveria ser assustador e, possivelmente, em seus tempos de pastor, Davi tenha testemunhado o tão agressivo ataque. Ele compara o ataque destruidor e fatal do leão ao ataque do homem ímpio e impiedoso que deseja ver a destruição do homem justo. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espesie no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Davi apresenta a sua causa a Deus, dizendo que se ele fez o que era mal, se tinha culpa e se tinha praticado a iniquidade e a maldade, então que o inimigo o perseguisse, o alcançasse, o espesinhasse no chão e arrastasse sua glória no pó. É interessante observarmos que Davi tinha total consciência de sua posição diante de Deus, de que não havia feito injustiça alguma e estava confiante no seu justo juízo. Nesse salmo, Davi nos faz lembrar de Jó, que mesmo sendo acusado pelos seus amigos, tinha plena consciência de sua posição diante de Deus, sabendo que não havia pecado contra o Senhor. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. A expressão levanta-te, Senhor, pode ser entendida como um grito de guerra, clamando a Deus para que venha lutar em favor do seu povo. Moisés usou essa expressão em Números, capítulo 10, versículo 35. Diante do exposto, fica claro que o salmista clama a Deus a fim de agir em seu favor para que seja livre da fúria dos seus inimigos. Reúnam-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Davi pede que o Senhor julgue a retidão e a integridade que há nele. Está consciente de que Deus conhece mente e coração e porque é justo vai fazer cessar a malícia do ímpio, enquanto o justo será restabelecido. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo o juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Davi se sente seguro, pois Deus é o seu escudo e está certo de que ele salva os retos de coração. Por outro lado, Davi declara uma sentença para todo aquele que não se arrepender e não se converter, deixando claro que o fim do homem impenitente será a morte. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Davi declara a presença da iniquidade, malícia e mentira no coração dos ímpios. O ímpio prepara uma cova para o justo, mas no final das contas é ele quem vai cair nela. Essa passagem nos lembra do terrível fim que teve Amã, pois morreu na forca que preparara para Mordecai. Também se enquadra aqui o triste fim que tiveram aqueles que injustamente armaram uma armadilha para Daniel. Na cova dos leões pereceram e o justo Daniel permaneceu honrado diante do rei e dos habitantes da Babilônia e o nome do seu Deus foi engrandecido. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Em paz, descansando na fidelidade e abrigo do Altíssimo, o salmista se alegra e rende graças e louvores ao nome do Senhor seu Deus, o seu justo juiz e fiel protetor. Item 4, conclusão. Como vimos, o Salmo 7 é um salmo de lamentação do rei Davi. É interessante observarmos que nos salmos penitenciais o salmista reconhece o seu pecado e apela pela misericórdia e o perdão de Deus. O Salmo 51 é um clássico exemplo de salmo penitencial. No entanto, no Salmo 7, o salmista acredita que não é merecedor do sofrimento e das acusações dos ímpios. Ele se considera justo diante de Deus e dos homens, pois pagou o bem com o bem e poupou aquele que sem razão o oprimia. Resumindo, o Salmo 7 é uma súplica de alguém que foi perseguido e acusado injustamente, que confessou ser inocente diante de Deus e pede que ele o livre de todos aqueles que o perseguem. O canal Palavra de Vida apresentou Aprendendo com Salmos Estudo do Salmo 7 O título do Salmo é Deus Defende o Justo Contra o Ímpio Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo.